E aí pessoal do Youtube, beleza? Tô aqui hoje pra fazer mais uma videoaula Dessa vez de como Instalar a face do Neymar Jr No seu PES 2012 Crie esse instalador fácil aqui Face Neymar Jr Aqui ó, tranquilinho pra você instalar E primeiramente obrigado A 76 inscritos no meu canal Obrigado de coração aí Pra vocês Baixarem, vocês vão ter que entrar No site GTAFighters.com Aqui ó GTAFighters.com E Vim aqui pra baixo Que não tem só coisa do GTA como também tem do PES Clique em face PES 2012 Face PES 2012 Vai em E aqui ó Nesse botão Youtube Você clica nele Vai pra esse vídeo do Youtube Vai pra esse vídeo do Youtube Aqui pra vocês aprenderem a como Instalar e download Você faz um download da Da face Que é um instalador Aí você vem aqui Download no E baixa Que eu fiz um esquema aqui pra você não Esperar os 20 segundos Se não deixa certo pra você Você espera os 20 segundos e download no file no Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui Pronto Aí você vem Pra quem aí É Não tem PET nenhum como BMPS ou Brazuca Mix Aí Ou os outros Você vem aqui ó Você vai ter a pasta Kit Server DMG Aí você vai ter um monte de pasta DT0A DT0C DT0H DT0 um monte de letra Aí se não tiver DT0C Você vem aqui Nova Nova pasta DT0C E dita DT0C 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 Aí você vem Deixa eu apagar isso aqui Pronto Aí você vem Clica em Face Neymar Junior Vem aqui Browse Computador Disco local Arquivo de programa Konami Kit Server IMG E DT0C Ok E vem E extrai Só que Desse jeito Não dá certo Pra quem não tem PET Então você vai precisar Ter PET Então você vem aqui Browse Computador Pra quem tem PET Disco local Arquivo de programa Konami Brazucas Que é o meu PET Ou BMPS Aí se for o de vocês GDB Faces Brasileirão AIB Santos Futebol Clube E OK Extract Clica em Yes Yes E tá feito Agora Vamos aqui Abrir o PET Se não Se não der pra enxergar Se não der pra ver O PET Me desculpe Tomar que dê Pra vocês Verem Tudo preto Avisem aí nos comentários Que eu tenho Por consertar Aqui ó Vem Vou vir aqui Pra vocês verem Qual que é a face Aqui ó A face Idêntica Do Neymar Júnior Então gente Aqui nos comentários Vocês Peçam Por favor A face De algum jogador Que vocês querem De De jogadores clássicos Ou jogadores Europeus Brasileiros Peçam aí A face De quem que vocês quer Que eu faço um vídeo Falando como que instala Ok É isso aí Muito obrigado A 76 inscritos Aí no meu canal E Muito obrigado Tchau tchau